O Deus que operou milagre na vida de Abraão, Ele está aqui neste lugar E Ele vai operar milagre na tua vida Quantos que Ele levou, te chamou e adorou a Ele Antes do dia amanhecer Abraão caminha triste, sem saber Como para o próprio filho explicar Quem o loucausto iria entregar a Deus Então Abraão optou pelo silêncio Cada passo aumentava o seu sofrimento Triste e cruel situação Vivi ao patriarca Abraão Não, não parou de caminhar Sabe por que meu grande irmão? Lato a lado com seu filho Isaac Amoria Mas de repente do moço Veio uma interrogação Que deixou a tona e do Abraão Pai, fogo e a lei aqui está Também temos o cutelo para enrolar Já estamos chegando perto do lugar Mas meu Pai, o Cordeiro, aonde está? Tempo sem saber Qual mais diria seu Deus Abraão profetizando Respondeu Quando eu estiver pronto ao dar O Cordeiro, meu filho, o Senhor proverá E assim aconteceu Olha a vitória chegada E para a tua vida, meu grande irmão Somente tem Eu não sei qual é a tua aprovação Uma coisa eu sei não é maior Que a de Abraão Ao ponto do Senhor não poder resolver Sabe o que acontece? O desespero Toma conta de você Profetize Agora tenha fé Entregue tudo nas mãos dele A maneira de agir Deixar por conta dele E na hora certa Você vai receber Pode ser hoje A provisão Que tanto Necessita Pai, fogo e a lei Aqui está Também temos o cutelo Para enrolar Já estamos chegando Perto do lugar Mas meu Pai, o Cordeiro Aonde está? Tempo sem saber Qual mais diria seu Deus Abraão profetizando Apoio O Cordeiro Apoio 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 Obrigado.